Neste momento, todos os moradores aqui apreensivos, já tem moradores aqui retirando seus móveis. Como vocês podem ver aqui, os moradores desse lado já estão aqui tirando seus móveis para fora. E muitos moradores aqui apreensivos. O blog do Sampaio registra neste momento aqui na rua a professora Maria Alice Machado, no bairro São Benedito, um incêndio em uma serralheria que pegou fogo por volta das 9 horas e 20 minutos. Como vocês podem perceber, o fogo aqui já tomou conta de tudo. É uma estrutura de bairro, de barro, na verdade era uma estrutura de barro, né? Porque vocês podem ver que o fogo já consumiu tudo, mas neste momento o corpo de bombeiros está aqui fazendo todo o trabalho, tentando conter as chamas, que não está fácil. Não havia ninguém dentro do local. Vizinhos perceberam o incêndio que começou a tomar de conta e na mesma hora chamaram os bombeiros. Porque já estão aqui, o corpo de bombeiros militar de Codó, tentando controlar as chamas. O corpo de bombeiros segue aqui fazendo todo o seu trabalho. O dono da serralheria, que mora aqui numa outra rua, ele quando chegou aqui, passou mal, teve que ser socorrido e levado para a sua casa. Os outros familiares acompanham aqui todo o trabalho do corpo de bombeiros. Vizinhos também estão aqui. Algumas pessoas estão tirando imóveis eletrodomésticos das suas casas com medo do fogo se alastrar. O corpo de bombeiros continua aqui no trabalho de conter as chamas. Nós estamos aqui agora na parte de trás. Como vocês podem ver, todos os moradores ainda estão aqui, apreensivos. O corpo de bombeiros está aqui tentando fazer seu trabalho, mas não está fácil. Porque neste momento, além do fogo estar alto, também o vento, o vento que está espalhando as chamas. O corpo de bombeiros orientou os vizinhos a não jogar água. Aqui a casa da senhora, como vocês puderam perceber, o fogo está iminente de pegar aqui na casa dela. Ainda não se sabe o que foi que causou esse incêndio. Mas, devido ao período muito quente, muito seco, e por ser uma estrutura de barro e ter uma afiação aqui em cima, o tempo muito seco que Codal vive, a gente já pode ter tudo isso como os principais motivos que levaram a esse incêndio. E também por ser uma serralheria. Moradores informaram aqui que tinha muitas madeiras, tudo levando... Olha aqui, como vocês podem ver, que a parede está caindo, nós vamos afastar mais para trás.